Amigos ligados do sexto round está no ar, edição de número 346 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Revelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos desembrulhar o UFC 283 no Rio de Janeiro, dia 21 de janeiro na Geunesse Arena, o que já tem confirmado, o que pode estar sendo confirmado em breve, boatos e tal, vamos desembrulhar esse card e para isso temos o time caseiro completo, que milagre Lucas Carrano, um grande abraço para você, fim de semana de trabalho mais ou menos, você estava muito excitado com a eleição e hoje você vai declarar qual foi seu voto, né Carrano? Fala Renato, amigos do sexto round, quase que eu cheguei falando, teve eleição nesse domingo, fui dormir quase 4 da manhã depois de trabalhar, tomei uma fila desgraçada, rapaz, para poder, a zona eleitoral em que eu voto era uma zona especial, só tinha eu, um amigo meu e mais uma meia dúzia de idosos, aí agora jogaram uma galera lá, uma filona. Eu uso prioridade, né Carrano, você com certeza ficou com muito ódio disso. Pô, eu, vamos começar a falar disso, aí fiquei na fila uma hora e meia lá, voltei para casa, a única coisa que eu não queria saber era o que estava acontecendo, só jogar meu videogame em paz. Carrano botou o pé na frente para o idoso tropeçar, rapaz, deu um pôr de velho na fila. Sabe aqueles crimes, aquelas manchetes que saem de crime eleitoral, né, fulano quebrou a urna, fulano fez não sei o que, fulano agrediu um idoso em Divinópolis, pode ter sido eu. Mas, é, e curiosamente eu perguntei a mesária quando a gente chegou, porque demorou literalmente, demorou tipo uma hora e meia, e ela falou comigo, ela falou assim, é porque tem muito idoso que vota aqui, né, eu falei, puta, sabia que era isso. Mas, enfim, é, entre mortos e feridos, né, todos se salvaram, estamos aqui, muito felizes do time caseiro completo estar aqui de novo. O André confirmou aos 45 do segundo tempo, mas confirmou e vamos lá, né, falar desse UFC rindo. Tinha onda, né, Carrano? Hã? Parece que o mar estava sem onda e não foi escalado, mas eu quero falar com ele, André Azevedo, nosso galã de Niterói, que também no final vai declarar-se mitou ou lacrou, né, André Azevedo? Que fim de semana. É, que fim de semana, que fim de semana, senhoras e senhores, também um chá de fila, né, como todo mundo do Brasil inteiro, então um abraço aí pra essa galera boa de luta. Queria dizer o seguinte, realmente, né, confirmei porque não teve onda lá na etapa do Challenger Series lá do surf, estava escalado pra duas madrugadas, então tô na guarda aqui, tô no stand-by pra ver se eu vou narrar esse surf aí na quarta, na quinta-feira, enfim, vamos ver. Agora, eu queria fazer um comentário aqui antes de qualquer coisa, vocês me chamam de galã e tudo, mas na verdade quem atrai o fervor, quem ouriça o público que nos ouve é o senhor Lucas Carrano, né? Eu vou abrir uma aspas aqui do rapaz que comentou no último vídeo aí, ele botou assim, ó, Carrano, gosto tanto do seu humor, você deve ser um ótimo namorado. Foi um rapaz chamado Diego Andrade, então Diego Andrade, tá aqui o canal, ó, parabéns pela coragem aí, eu não sei se foi um flerte, se foi um elogio, mas o senhor meio enviesado esse negócio aí, mas pô, legal, hein? Vocês sabem, mas o Carrano já recebeu proposta de uma noite quente, e não valeu dinheiro. Não, olha, a Aissa não tá aqui, ela foi pra cidade dela votar, né, a gente nasceu em cidades diferentes, e ela vota lá ainda, e ela não voltou ainda, senão eu chamaria ela aqui pra confirmar essa informação publicamente, mas agradeço a elogio. É isso, né, o pessoal, é engraçado, você vê como é que o gordo, ele é prejudicado. O Renato, ah, o galã dos olhos azuis, o André, o galã dos olhos azuis, e eu, pô, tu é gente boa pra cacete, é só isso que sobra. Eu achava que o segredo era o queixo. É, mas tem a atração, né, porque esses corpos com muita massa aí na galáxia, eles atraem, né, a gravidade ao redor, é isso que eu faço. Senhores, nunca serão, jamais serão! Pessoal, olha só, o que a gente tem confirmado, já batido o martelo, é Davidson Figueiredo vs. Bruno Moreno 4, Gabriel Bonfim, que vem no Contender Series contra o Bonir Lassin, a Aja Harfarne, contra a Josiane Nunes, e o Gregory Robocop contra o Brad Tavares, aliás, a luta mais importante da carreira do Robocop, pegando um Top 15 e o Tavares, coitado, né? É impressionante o currículo desse rapaz. É o porteiro que mais recebe bucha de canhão na história do peso médio, é a De Sani, é o Joel Romero, Robert Wittaker, é todo mundo que tá com cara de que vai subir, eles jogam o pobre do Brad Tavares na fita. Nessa hora já tá passando o uniforme dele, daquela camisa branca de botão engomadinha, com bordado aqui no bolso com o nome do prédio, né? A calça preta, aquela beinha firma que fica com aquele cheiro de chulé só de usar no primeiro dia, o uniforminho de porteiro do Brad Tavares tá sendo passado nesse momento. Tadinho. A questão é, o André e Carrano, em primeiro lugar, né? Se Dayson Figueiredo for a luta principal e não tiver um Coleman Event, um card principal muito forte, qual é a chance de encher a Geoness Arena com exatas 15.430 pessoas num cenário, né, de que a inflação aumentou e que o preço das coisas tá maior e a gente, né, pós-pandemia e o pessoal não tá com tanto dinheiro e o ingresso do UFC é caro, né? É zero ou nenhuma? Cara, eu acho complicado, viu? E isso, aliás, é uma coisa que... É difícil ter uma frase, né? O Lito, do Aviões e Músicas, que é um ótimo canal sobre aviação, então ele fala isso, que um avião nunca cai por um motivo só. Você vai juntando várias coisas. E aí a gente vai juntando todas essas coisas e coloca um outro detalhe que eu acho que é importante citar. Até o último evento que aconteceu no Brasil, antes da pandemia, a gente ainda tinha pelo menos um... Porque foi Fight Night, né? Mas eu digo assim, o último pay-per-view que aconteceu antes da pandemia daquele evento em Brasília, a gente ainda tinha muita gente daquela geração de ouro brasileira. Que é aquela galera que você fala assim, pô, coloca esse cara no card que ele vai puxar. Você tinha José Aldo, você tinha Vitor Belfort, você tinha o Ronaldo Jacaré também, um pouco mais ali, Anderson Silva, Lioto, Shogun, Minotoro, Minotauro. Você tinha essa turma. Agora, de todos esses que eu falei, você tem um grande total de zero. Não tem mais aquele nome assim. O nome que tem é o Charles do Broncos, mas ele não pode lutar aqui por conta de calendário e tal, não vai dar. Não tá garantido que ele não vai lutar, mas... É, sim, sim, sim. Tá improvável. Isso aí. Exatamente. Carrano, olha só, você que fala muito sobre televisão e tal, seria a estreia do Fight Pass, ou pelo menos o UFC na Band, né? A transmissão simultânea. É, deve ser a primeira transmissão na Band, com certeza. E pode acontecer já da máquina promocional da Globo não estar mais tão interessada em promover esse card, que é mais um back. Pô, então, cara, isso é uma coisa... Olha, se a gente pensar, qual que é o grande marco, assim, que o pessoal sempre fala muito também no Brasil, que rolou, foi aquele UFC Rio, que foi na RedeTV, e todo mundo sempre, quando vai citar, fala isso. Mas ali a gente tem que entender o seguinte, olha o que foi aquele evento. Era o primeiro, né? Era o primeiro no Brasil depois de muitos anos. A volta do Anderson Silva lutando no Brasil, logo depois de nocautear o Vitor Belfort. Então, você tem toda essa conjuntura que favorece. Se você vai estrear num canal novo, vai mudar. Tem a curiosidade das pessoas? Tem, com certeza. Vão promover, vão fazer o diabo. Mas, pô, tem que ter um card, sabe? Assim, pensa... A estreia, aquele grande momento da cena na RedeTV, Anderson Silva, Minotauro e Brandon Shaw. Sabe, pô, aquele card foi sinistro. Shogun, todo mundo. E aí você vai fazer uma estreia aqui agora, sem nomes de peso, é perigoso, né? Assim, quando você está mudando o produto, assim, você sempre quer começar com a... Quando o UFC foi estrear na Fox, lá na TV aberta nos Estados Unidos, Caim Velasquez e Junior Cigano, que foi a luta, né? Disputa de cinturão peso pesado. Você sempre... O primeiro card na Fox Sport foi aquele Shogun e Tchelsonen. Eles sempre vão com a artilharia pesada. É, André, e outra coisa, né? O Davidson Figueiredo é campeão, é brasileiro, mas é a quarta luta com o Brando Moreno. Fica difícil atiçar o público. É, por mais que o resultado, os resultados tenham sido um, 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 né? Uma vitória pra cada lado e um empate, essa quarta luta fazer sentido por conta disso, não é. A gente sabe que o Davidson não é aquele campeão super popular e tudo. Mas assim, senhores, a minha opinião é diferente da opinião de vocês, tá? Eu acho que, independentemente do card, eu acho que vai lotar. Eu acho que o público está sedento por um evento do UFC aqui. Eu ouço muita gente muito empolgada, tá? Sem dar muita trela pro card, falando que vai, que vai comprar ingresso, que vai comprar passagem. 200, 300 reais, qualquer coisa que for composta com o que a gente tem hoje. Sim, sim. Eu acho que a galera vai. E assim, vocês se enganam, se vocês se enganam, que o UFC vai fazer um card meia boca, cara. Ah, não. Ok. Aí a gente está indo pro... Vamos, vai bombar. Vai reforçar. Olha só. Vamos analisar aqui, gente. Olha só. Vamos botar algumas coisas na mesa e a gente vê o que tem possibilidade ou não. Vocês já confirmaram aí. Davidson Moreno 4, Robocop Tavares, um menino Bonfim, a outra menina vai lutar. Beleza. Medalhão. O Charles falou que quer lutar. Já falou várias vezes. Quando o cara fala que quer, vontade dele, isso já é um meio caminho andado. É um cara que, para o UFC, estar no UFC Rio é simplesmente sensacional. Então, com certeza... O Charles entrando muda tudo. Então, o evento, obviamente, gostaria. O cara quer. Então, dependendo de como se desenrolar a luta dele no próximo dia 20, 22, né? De outubro. Abu Dhabi. Bicho, se ele consegue uma vitória rápida, sem se machucar bem, cara, pode carimbar, que ele vai estar no Rio e ele vai pegar o microfone e vai pedir, independentemente do adversário que seja. Charles Dubron, que no UFC no Rio, muda tudo. Outro patamar. Mas, digamos que seja uma guerra contra o Marrachévi, não teremos Charles no Brasil. Durinho e Masvidal, eles estão conversando para essa luta acontecer. Estão aguardando só o Masvidal. O Durinho já deu o ok, já está meio que se alinhando para isso acontecer. Então, é uma excelente luta para a common event, né? Você bota aí Davidson Moreno, luta principal. O Durinho é um cara de peso, o Masvidal é um cara super conhecido. Você tem o Robocop, que é um cara que a galera do Brasil gosta, contra o Brad Tavares, um cara conhecido. O Brandon Allen pediu o André munir o Sergipano, mas isso não vai acontecer. O Sergipano top 10 e também o Sergipano é um cara para compor card, mas não é um cara que vai medalhão para puxar. Agora, você tem Borrachinha, você tem a Jéssica Andrade, que é muito conhecida, ex-campeã. E você tem alguns veteranos, você pode colocar. Você tem o Demian pedindo para lutar no Rio. Você tem... Foi o Lioto e o Shogun que foram oferecidos pelo empresário para se enfrentarem numa terceira vez. Difícil acontecer, mas enfim. Você tem alguns nomes para fomentar isso e forma uma galera para compor o card ali que vai estar à disposição. O cara chegando, você tem o Malhadinho, que é um cara que tem muito carisma, a galera gosta. Tem muitos nomes brasileiros, gente, que podem atrair o público. Você não precisa botar, tipo, ter só, assim, dois medalhões. Você precisa ter um Charles ali. Claro que o Charles vai puxar muito para cima, mas se você tiver nomes bacanas que têm o interesse do público espalhados no card, pô, a chance de conseguir sold out e vender tudo é gigantesca. É assim, o André está apostando numa demanda reprimida, muito tempo sem ter no Brasil, no Rio de Janeiro e tal. Eu discordo um pouco. Eu acho que só tem duas maneiras disso. E eu fui em muitos eventos no Rio de Janeiro, o André também, com certeza, e a maioria dos últimos eventos não estavam cheios, estavam até bem vazios. Teve um que foi encabeçado pela Amanda Nunes, que é uma possibilidade para esse card também. Mas eu acho que só tem duas chances de vender, de 15 mil ingressos a um preço caro que é o que geralmente o UFC pratica aqui. Se for ingresso popular, aí beleza, mas não vai ser o caso, né? Porque os caras estão ganhando em dólar e o UFC precisa repor essa bilheteria. Eu acho que só tem duas chances. Ou um blockbuster e Charles do Bronx para o público local é um blockbuster, independente contra quem. Poitão seria outro blockbuster. Um blockbuster ou tipo assim, ou Charles ou Poitão ou de repente a estreia do John Jones no peso pesado, né? Um blockbuster. é, o Moreno 4 e um card principal muito pesado. Todas as outras lutas pesadas. Essa, para mim, são as duas únicas formas. Eu não acho que vai ter um blockbuster, tá? Eu não acho que vão... Tipo assim, eu não acho que o Charles vai ter uma luta fácil em outubro a ponto de em dois meses estar pegando um outro colosso Volkanovski da vida. Eu não acho nem que é bom para o Charles isso. Se eu fosse da equipe dele, eu não recomendaria. O Poitão vai lutar por no meio de novembro, a não ser que ele... Ainda que ele nocauteie o Adesanya no primeiro golpe fazer um outro camp para um outro, sei lá, um catiço da vida... Outro corte de peso para ele fica inviável. Não sei quem luta na de cima. Luta na de cima. André matou. Esquece. Poitão não vai estar. E John Jones, eles não vão fazer a estreia no Brasil podendo ganhar ingresso em dólar. É uma luta muito aguardada. Se for enganou, então esquece. Tá fora. Eu acho que a maior chance desse card vender é compor em um card principal muito forte. E aí, a primeira medida sabendo que não teremos um blockbuster, a primeira medida seria transferir ou confirmar, porque ainda não foi confirmado, Glover Teixeira versus Iri Pro Rasca 2 para o Brasil. E aí faz até como luta principal e bota o Davidson e o Bruno Moreno de como em evento. Aqui. Posso dar um toque aqui? UFC 282, 10 de dezembro em Las Vegas. Confirmado. Eu acho que não confirmou ainda. Rapaz, a gente já está vendendo isso no combate. Vendi o especial. Esse fim de semana eu já gravei o especial. Porque a semana passada o Pro Rasca disse que não estava certo, que não sei o que lá. Bom, então vamos lá. Vamos imaginar que está fechado para dezembro e não vai ter. Aí é menos o tiro de misericórdia, que para mim era o mais certo de você fechar esse card. Aí, o que eu faria é o seguinte, como em evento tem que ser uma luta internacionalmente relevante, pesada para o público brasileiro e pesada para o público exterior que vai ter que comprar esse pay-per-view, né? Eu faria o lógico Hans-Edke Maiev versus Paulo Borrachinha com 84 quilos. E faz cinco rounds ainda. É uma luta que todo mundo quer ver, o fantatiçado, o americano quer ver, o russo quer ver, o Borrachinha brasileiro instiga aqui. Só que o Hans-Edke Maiev disse que o próximo é o Kobe Covington. O Hans-Edke Maiev não está muito afim, eu sinto. Mas vai estar aqui na quinta-feira no lançamento do filme Faixa Preta sobre a história do Tererê. Será perguntado sobre. Será muito perguntado sobre o Borrachinha. Exatamente. Segundo o próprio Finfo, ele vem para conhecer o Brasil, para sentir aqui e eles têm interesse em lutar no Rio, tá? A equipe do Tim Maiev tem interesse em lutar no Rio. Então, é uma outra vontade que para o UFC é maravilhoso que pode acontecer. É, se você faz um card tipo Davidson e Moreno, Glover versus ProRasca, Borrachinha e Hans-Edke Maiev, vendeu. Aí já era. Tirando o Glover, Hans-Edke Maiev e Borrachinha, tenta confirmar Durinho e Majidal, faz um Michel Pereira e Wonderboy ou um equivalente e tal, você já tem um card principal muito forte, né? Até o Borrachinha, né? Borrachinha e Tavares abrindo os trabalhos. Robocop. Perdão, Robocop e Tavares. O Borrachinha pode pegar uma outra luta qualquer também, que seria interessante. Agora, esse papo de Demi Amaya voltando para se aposentar, ou Lioto, que está sem contrato com o Belator e Shogun para se aposentar, o Dana White não faz esse tipo de coisa, o Dana White não vai pagar centenas de milhares de dólares para fazer despedida humanizada de veterano. Isso é a coisa que eu mais falo no canal, ele vai usar o Shogun com outro jovem, esquece. A chance disso é 0,0001. Agora, não sei, Carrano, qual é a sua leitura desse card, o que você adicionaria aí? É, cara, eu estou um pouco no time mais desconfiado, eu acho que eles deveriam realmente, devem forçar um pouco a barra assim para tentar trazer uma outra luta de cinturão, acho que a Amanda pode estar sendo guardada como plano B, mas acredito que a prioridade seja realmente o Charles, aí dependendo do que vai acontecer em outubro, é importante lembrar que esse evento ainda não está vendendo ingresso, provavelmente, ou muito provavelmente, eles sempre guardam a luta principal, essas coisas para perto da venda de ingressos, então assim, deve começar a vender ingresso no fim desse mês, eu acredito, assim, pelo calendário, normalmente é dois meses e meio, nas próximas semanas a gente deve começar a ver a venda de ingressos para esse evento, e aí vai rolar o anúncio da luta principal, isso é batata, dessa forma que a banda toca, devem estar esperando alguma coisa para o Charles, pode ser que comece depois do dia 22, não sei, se não rolar o Charles, eu estou de acordo que assim, precisaria dar uma forçada pesada no card principal, e aí Durinho e Masvidal, é importante, Masvidal já lutou no Brasil uma vez, só que na época ele não era famoso, só que na época ele não era famoso, então não fazia muita diferença, essas lutas, o caso do Borrachinha com o Chimaev, por exemplo, e essa do Masvidal com o Durinho, elas seriam duas lutas importantes para o pay-per-view, eu acho que mais até do que para o, assim, ajuda muito o público, mas eu acho que o mais importante seria para o pay-per-view, porque isso garantiria que esse pay-per-view teria venda fora do Brasil, saca? E aí talvez o UFC esteja querendo também balancear as coisas, vamos ganhar dinheiro fora também, acho que são possibilidades, tem que dar um gás nesse card, se não conseguir puxar o Charles, que é algo que eu acho difícil, eu não estou contando muito com isso, eu entendo que queiram, mas eu não conto com isso, se não conseguirem puxar o Charles, vão ter que dar um gás forte, até porque é o seguinte, olha, a gente falou muito de Davidson e Moreno 4, é uma luta que está confirmada para esse evento, as partes já meio que revelaram, porém, se você for no próprio site do UFC, se você olhar na programação, não está confirmada ainda, então assim, o UFC 283, ele não aparece como UFC 283, Davidson versus Moreno 4, ou nenhum outro nome, porque justamente, se essa luta não está oficializada, porque se não rolar nada e essa foi o Main Event, você anuncia ela oficialmente, então tem isso também, a gente tem que levar em conta que pode ser que seja Davidson e Moreno mesmo, o Main Event, e aí tem que bombar esse card principal com algumas outras lutas, o Shogun poderia ser uma, mas pô, não sei se ele com o Tyson Pedro vai ferver o sangue da galera, A parada do Lioto, é difícil mesmo, o UFC não é o que o UFC faz, não é o que os matchmakers são instruídos a fazer, inclusive, mas é que talvez assim, para um pay-per-view, para ajudar a vender ingresso, poderia rolar, mas é difícil mesmo, eu entendo que não é o caminho, teria que ser num cenário assim de terra arrasada, sabe, para eles poderem dar esse tiro. Aqui, só um registro aqui, retificando o que eu falei, o Glover e o ProHash estavam garantidos para o 283, no site do UFC ainda não, ainda está a TV... Não tem nem esse evento no site, eu fui pesquisar aqui, pula. A gente já começou a vender assim, no site do combate está, mas está com asterístico assim, tipo assim, a confirmar, e o TBD, para quem não sabe, é to be determined, para ser determinado, muita gente vê TBD, o que é TBD? É isso, ser determinado. Estou só fazendo essa retificação. Eu sigo achando que é melhor, melhor tiro que o UFC tem, botar a Glover versus ProHash e compor com o Davidson. Agora, e se for Amanda Nunes e Kathleen Vieira, duas brasileiras, Davidson versus Moreno, vende 15 mil ingressos? sem o resto do card ser muito forte? Eu acho que vende, eu acho que vende. Eu estou muito otimista, cara. Eu estou otimista com essa demanda da escassez aí, de um tempão sem ter a luta. Eu acho que vai dar samba, galera. Eu acho, mesmo sem ter, pô, talvez grandes nomes assim, para o Brasil, eu acho que a composição, conforme eles fizerem, tem muita gente para lutar, cara. Tem Johnny Walker, tem Amanda Ribas, eu acho que tem uma galera para o Brasil. A confiança do André me convenceu, eu vou adaptar um pouco a minha opinião. O que eu vou dizer? E pensa no seguinte, gente, a força que eles vão fazer é uma virada de chave, é o primeiro evento no Brasil, depois de anos, o evento na Globo, saindo e indo para a Band, com o lançamento de Fight Pass, eles não vão fazer um negócio meia bomba, eles vão fazer um card bom, eles devem vender um ingresso não tão caro, eu acho que eles vão investir, realmente, nesse, especificamente, nesse UFC Brasil, eu acho que eles vão investir dinheiro para poder chamar gente para vender o produto deles, cara. Eu vou mudar um pouco a minha opinião, então, vou dizer o seguinte, esse Carrano é um isentão, está em cima do muro, não me convenceu o André, não acho que vende, se for esse line-up, falando em eleições, Wanderlei Silva não foi eleito, né? Não foi, 13 mil votos. 13 mil, 907 votos, e não foi eleito, diga, mas o filho do Ratinho foi, O Ratinho com MMA, o André, vai Carrano. Porque tem muita porrada no programa do Ratinho, por isso que o André lembrou. Mas o André, a confiança dele foi muito forte, eu fui contaminado aqui por esse arrobo de confiança do André, mas eu vou adaptar a minha opinião, vou dizer o seguinte, há uma chance, sim, de que esse Carrano esgote, mesmo assim, por público, mas seria a duras penas. A questão é, se fosse o Charles, eu acho, porra, era papo de vender em dois dias, entendeu? Um dia, pá, acabou os ingressos, o preço que for, foda-se, mas vai vender pra caramba. Se for o Glover, pô, vai vender muito, vai vender rápido também e tal. Se não tiver esse peso, vai dar uma, sabe? Só que vai ter muito tempo, vai ter uns dois meses, então talvez chegue ali nos últimos dias e a gente meio que chega ali 95% de lotação, 90% de lotação e deu uma encorpada ao longo do tempo, muito por conta dessa demanda reprimida. Então vou fazer essa adaptação aqui porque o André, de fato, não só o argumento, mas também a emoção dele em defender esse argumento. Estão fazendo duplinha, meinha, que absurdo. É que é um podcast de coragem, rapaz. Mas é isso, o que pode vir aí que a gente não está percebendo? A gente olhar e de repente... Eu não estou percebendo, Renato. Como é que você me pergunta um negócio desse? Eu já não estou percebendo. Meio burro, né? Eu não estou percebendo, pô. Não tem como eu falar hoje. Não tem como falar o que você não percebe. Ó, Rafael dos Anjos pode... Ah, não. Rafael dos Anjos já está com o Brian Barberena, né? É. Não rola. É, o Vicente Luque, talvez. Aí o Michel Pereira. De repente o Michel Pereira contra o Vicente Luque, sei lá. O Danauat não gosta. Ah, tem o Sergipano, né, André? Sergipano. Tem o Malhadinho é peso pesado, não tem corte de peso. É um cara que chama público brasileiro. que é carioca. É, o Malhadinho ocuparia aquela vaga deixada pro Francisco Trinaldo do Marçalanduba, né? Do carisma. Amanda Ribas. Tem uma galera boa. Tem muita... Todo mundo está querendo lutar no Rio. Tem a Marina Rodrigues. Eu estou chutando aqui, eu nem sei se essa galera está com luta marcada, tá? Não estou olhando aqui, não sei de cabeça, todo mundo. Mas, pô, tem uma galera pra lutar. É, eu acho que se não tiver alguma coisa bem fora da curva, como o, repito, o John Jones estreando no peso pesado, vai depender de Durinho, Magidal, Hansat Kimaev e Borrachinha e Glover e ProRasca. Uma dessas três, duas dessas três, ou de preferência três dessas três, pra vender 15 mil ingressos ao preço que o UFC pratica. Eu acho que... Ou Amanda, né? Amanda. Eu não sei se a Amanda vende tanto quanto essas três, tá? É, eu acho que você... Eu acho que vocês estão se baseando muito em... Estou pessimista, André? Eu acho que sim. Eu acho que tá um pouco percebista demais, porque você tá se baseando muito no... Só em, assim, uma luta, duas lutas pra carregar o card inteiro. Gente, o público no Brasil lota antes de começar... Você tá apostando mais no evento, né? No evento. Sábado à noite. Pô, é legal, o card do UFC, vamos lá. No Rio de Janeiro, gente, depois de uma pandemia, com esse cenário novo, sabe, se desenhando, é... Tem muitos brasileiros que tão hypados, assim, que tão bem. Tudo bem que a gente não tem aquela geração de ouro que você já citou, não vou repetir, mas a gente tem muita gente, assim, no pelotão do meio, assim, num bloco, uma galera carismática, uma galera que vem vencendo, uma galera de esperança, assim, que... Eu acho que você... Pegar um card, eu tô me colocando como fã, eu vou pegar um card, vou ver lá. 13 lutas. Tipo assim, uma ou duas lutas que eu falo assim, caraca, isso aqui vai estrear, esse aqui veio do contender. O resto, assim, caraca, porra, Michel Pereira, Sergi Pano, Malhadinho, Johnny Walker, Jessica Andrade, imagina um card preliminar desse, sabe, eu tô apostando no gol. O argumento do André é bom, mas por puro ego e vaidade e pequenez de alma, eu discordo e sigo achando que não vai vender. Inclusive, José Aldo e Popó, ó, o Carrano, ele é um safado, porque ele sabe que o evento precisa de um post, precisa de uma luta chamativa pra vender, e ele tá se voltando contra mim, mas Popó versus Aldo no boxe venderia mais do que esse pay-per-view do UFC e lotaria mais a Geoness Arena. Diga que eu tô mentindo, Carrano. Não, eu não acho que você tá mentindo, não, realmente. E o André, já se voltou contra você, ele é fácil de ser manipulado. Não, mas óbvio, eu vou falar que não você não vai desmonetizar o Podquê, mas o Carrano, porra, é brincadeira, né, cara? Não, mas é que... você faz um carinho, ele vai, né? Não, mas você está... É um namoradão do fã de 18 a 35 do sexto round, né, Isso, é um namoradão engraçado, né? É um namoradão engraçadão. Mas vocês estão agora, faltaram a aula de, pô, de matemática básica, É o transu do risonho, é o nosso transu do risonho. Esse grupo, uma coisa não quer dizer que a outra não seja verdade, vocês estão fazendo... não são excludentes as afirmações de vocês, elas são complementares. Uma coisa não quer dizer que a outra seja mentira, pô, é simples assim. É, não convenceu, né, André? Bora, pô, mas é difícil. Não, acertei o verde e confirmei para o Carrano disso. Você está gostando dos meus links e ganchos com eleição, André? Você acha que eu tenho evoluído como comentarista? Acho, cara, acho que você está... Você está bem, você está sendo espirituoso. Mas eu vou te dar uma dica, não passe disso, não avance esse sinal para não causar nenhum tipo de problema. Para por aí. Já basta a tua resenha lá do Pitbull que gerou, pô, gerou um burburinho danado, né, bicho? Então deixa tu quieto. O pessoal ficou, ficou efervescente, né? É. Os ânimos estão exaltados, meu querido André. Mal sabem eles que tudo faz parte de uma grande estratégia, né? Lançamentos de vídeos em horários certos. É um clickbait, né, André? O importo é a gente trazer o leite para as crianças, né? Não é? No final das contas. O seu plano de jogo é ir lá, atingir com alguma coisa boa, não se derrubar, e ir lá com um pocket full de dinheiro. Mas vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, quero saber se você tem o Abraço da Cobrinha e principalmente em quem você votou, lacrou ou mitou? Bom, Renato, o Abraço da Cobrinha dessa semana é a única instituição que funciona perfeitamente nesse país, né? Você não tem racha, cisão, polarização no Abraço da Cobrinha. Funciona perfeitamente, é uma eleição justa porque só eu voto, então não tem perigo, não tem nada, todo mundo fica feliz com o resultado. E o Abraço da Cobrinha dessa semana vai para o técnico do Aaron Pico, né? Que porra, quem assistiu o Belatou até postei o vídeo inclusive no Instagram do Sesto Round ontem, porque foi um dos momentos mais bizarros que eu me lembro de ter visto na história recente do MMA. o Aaron Pico para quem não estava ligado, né? Não está associando aí o que aconteceu. Ele deslocou o ombro durante a luta contra o Jeremy Kennedy no Belatou. Parece que não foi só um deslocamento, não. Parece ter fraturado. Viu a clavícula. É, pô, não. Estava, irmão, estava parecendo que ele estava com a faca escondida debaixo do ombro, assim, a ponte aguda, espetando a pele. E, pô, logo no minuto de luta, lutou o round inteiro e o Jeremy Kennedy até brincou depois, falou, pô, estava fácil de quebrar ele, de trocar a força ali na grade e tal. E aí, no intervalo, ele viu que estava assim e chamou o técnico e o técnico teve a brilhante ideia. Falei, vou chegar o ombro dele no lugar. Irmão, se esse cara não acabou de fuder o ligamento do ombro do cara, deixa eu ver se, ele perdeu uns três meses de vida ali naquela brincadeira. É cada solavanco, é cada tranco que ele vai dando no ombro que já está visivelmente destroçado, que a vontade foi de olhar para ele e perguntar, amigo, tu é fã ou hater? Porque piorou bastante a situação do menino que já não era muito boa e aí depois o médico chega e ainda... Não, e assim, o pior, sabe o que é? É que o cara faz isso. E aí, tipo assim, suponhamos que ele bote o ombro do Aaron Pico no lugar, certo? Pô, o cara é um mago, um quiroprata, sabe? Sabe tudo, é quiroprático, né? Sabe tudo, colocou o ombro no lugar. Ele achou que ninguém ia ver aquilo, que o ombro do cara estava completamente desossado. Eu não entendi qual foi a lógica por trás, então por isso, foi desamante o Aaron Pico na luta, era a luta mais importante da carreira dele, né? Que valeria o tiroshot do peso pena, mas não deu, né? O Aaron Pico não tinha como lutar com um braço só. É, e aquele puxão ali deu até pico de pressão no Aaron, né? Que isso, André? Não faça isso. É, e ainda bem... Não, deixa eu te falar só pra gente encerrar esse assunto aqui, ainda bem que o André fez a piada do Aaron Pico, né? Porque quando ele encheu a boca assim pra falar, eu achei que havia outra coisa aí, outro gênero. Uma coisa mais pesada, né? O Belator é um evento que pode acabar no Brasil, a gente tá falando de evento no Brasil em 2023, que, né... Pitbull tá falando direto, né? Que quer lutar aqui. Pitbull tá fazendo campanha, a pandemia passou, você tem o Patrício, né? O maior lutador da história do evento, a Cris Borg, ela deve reassinar com o Belator em algum termo pra lutar MMA e boxe paralelo, o Schwarzkopf quer que ela disse que também não descarta. Você tem muitos lutadores brasileiros aí próximos de cinturão ou ex-campeões como o Douglas Lima, e eu acho que 2023 pode ser o ano que vai desembarcar o Belator aqui. Calma, Renato, você quer saber quem eu votei, né? Você perguntou? Eu votei no Constituinte Emael, que é o... Porque o jingle dele é muito bom. Eu não vou cantar porque você não vai desmonetizar o... É um democrata cristão? Eu próprio. Um democrata monstrão é a versão meio bomba de academia dele. Eu não vou cantar aqui pra eu não desmonetizar. Você fez bom uso do seu voto, né? Fiz, fiz. Não, não despertizei nem fudendo. Tá ótimo. Parabéns. André, um grande abraço pra você. Quero saber também os seus quadros, né? O abraço do Pachequinho. Deveria ser pro Patrício Pitbull. Não sei se é, mas deveria ser, né? E também o do membro. Então, o meu abraço do Pachequinho dessa semana, cara, poderia ser pro Patrício, sim. Mas o que ele fez, eu já imaginava o que ele ia fazer, que é o que ele faz de melhor, que é lutar bem, enfim, destruir seus adversários. Acho que é o monstro, um dos maiores pesos de pena, um dos maiores pesos de pena da história, o Patrício Pitbull. Pô, a gente podia ficar horas falando dele. Acho que contra o Volkanowski da vida, pô, o cara tinha luta ali pra fazer com o Volkanowski, tá? Enfim, um monstro Pitbull. Mais um meu abraço do Pachequinho dessa semana. Vai pra uma luta que eu narrei no card preliminar de sábado. Daniel Willicat Santos, moleque que tomou três downs no primeiro round. Parecia batido. Voltou pro segundo, meu camarada, mordendo o protetor, sangue no olho. Nocauteou o menino John Castaínda no segundo round. Parecia um mini Charles do Bronx. Fechadinho, direto, de direito, cruzado de canhota, chute, clinch, joelhada. Cara, eu tava vendo o Charles ali lutando, cara. O moleque voltou com um drive impressionante, respirou fundo, conseguiu uma vitória espetacular pra mim, já candidata virada do ano. Não vi ainda os bônus do UFC dessa última semana, mas deve ter ganho de 50 mil, pelo menos mereceu ganhar. Então, pô, moleque monstro. Fica pra ele aqui, então, um abraço do Pachequinho essa semana. E um abraço pra nossa audiência, rapaz. Vai pro campeão de braço de ferro, campeão mundial de braço de ferro. Porra, o cara que tá em todos os vídeos, todos os vídeos. O moleque comenta todos os vídeos, fala, galera, pô, sou campeão. Antes de mandar o abraço pra ele, eu sinto uma promiscuidade, porque ele comenta em todos os canais isso. Ah, mentira. Que coitado. Então, retira. Então, manda pros meninos da dupla sertaneja que falam que sonham na música desse fazer sucesso. Esses, eu acho que comento só no sexto round. É verdade. Acho que também não, cara. Porra, que merda. Achei que a gente era especial. Pô, cara. Mas vai pro rapaz do campeão de braço de ferro. Pessoal, eu sou campeão de braço de ferro. Quem tá ouvindo a gente aqui vai saber, com certeza vai estar rindo aí agora na cadeira, porque sabe do que eu tô falando. O cara tá sempre nos comentários. Então, um abraço pra você, campeão do braço de ferro. Não sei seu nome, não me lembro, mas sei que você tá sempre aqui. Então, pô, longa carreira pra você, muita saúde, e foi um prazer estar de volta aqui com vocês. eu tava com uma saudade danada. Então, um beijo no coração de todo mundo e se Deus quiser, até a semana que vem. Antes de encerrar, Carrano, algum comentário sobre o Patrício Pitbull fazer 150 mil dólares de bolsa? Pô, merecer mais. É, eu fiquei surpreso, cara. A gente sabe, é aquele negócio, né, a gente sempre fala assim, você ganha por mês aqui, né, Carrano? Pô, dá 50% aqui do meu salário, eu trabalho 15 dias, eu ganho. Uma coisa assim, a gente sabe, toda vez a gente falar, mas a gente sabe que a bolsa é declarada, não sei o quê. Mas, pô, não dá pra gente ficar se pautando com isso também e outra, se não tá declarado, não é garantido. Se não é garantido, pode ser 10 mil, pode ser 1 milhão, não faz diferença nenhuma. E assim, no UFC, só pra ilustrar, tem muita grana por fora porque, um, tem o dinheiro do Pay Per View, não é o caso do Bellator, número dois, tem os bônus de vestiário. O Dana White, ele paga muita coisa assim, por fora, que não tá no acordo e não é muito... É o bicho, né? É o bicho, é o bicho. É o bicho. O Scott Walker não é de bicho, não tem bônus, é mais ou menos isso aí mesmo, Carrano. Cara, eu vou te falar uma parada, assim, aquela conversa, sempre que a gente dizia que se o Pitbull for... Na verdade, todo grande atleta, né, que tá numa organização concorrente, se for pro UFC, vai chegar ganhando menos, talvez. No caso do Pitbull, talvez não seja, eu acho que os 140 mil do UFC paga pra ele. E outra coisa, a gente tá falando do maior lutador da história de um evento, tá? E assim, tem lutador aí de nível de... Pô, você acha que o Bo Nicol na primeira luta do UFC vai fazer muito menos que isso? É, pois é, cara. Pô, não, o Ramos Atmaev pulou, passou disso, assim, em questão de meses. Já tá ganhando mais. Eu fiquei... O Davidson Figueiredo, quem deve ser o campeão com menor bolsa do UFC? Com certeza ganha mais que isso. Pô, olha só, vocês não querem ficar falando de bolsa, né? Eu trabalho aqui desde 2016, há seis anos. Ganho duas camisas depois de seis anos, o Carrano chega ganhando, pô. Três camisas de dinheiro, pô. Três porque eu errei, André. Três porque eu errei. Teve o bônus do vestiário, teve o bônus do pay-per-view do vestiário, que foi uma camisa essa. Mas quando o assunto é meu dinheiro, a gente encerra esse podcast antes que tenha uma rebelião aqui. Vocês podem sempre escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Tchau, tchau, meus amores. Botem consciente. It's all over!